Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim Gente, eu tô aqui hoje é a terceira vez Eu nunca fiz três vídeos No mesmo dia, meu Deus Que coisa aí Olha só gente, eu tava aqui Eu entrei, tava procurando um servidor de troca Pra fazer o vídeo de amanhã E aí quando eu vi gente, eu caí nisso aqui Tava todo mundo correndo pra cá Eu peguei e corri atrás, tipo assim Pareceu isso todo de boiado Eu peguei e corri atrás, todo mundo Tá todo mundo correndo pra cá, o que que tá acontecendo? Eu corri atrás também, a gente vai junto com o povo Aí eu vi, tava acontecendo isso E ainda ó, recém que eu entrei O servidor fechou, né Pra atualização, aí beleza Aqui ó, já entrei de novo Pra ver qual que era Aqui gente, daí começou a atualização De inverno, que loucura Aí o que que aconteceu? Eu peguei e traduzi Umas partes pra vocês, que eu acho que Vai ser bem interessante Tá gente? Aqui ó Vai assistir no vídeo que eu vou traduzir o que que o Adopt me falou Pra você entender e pra ficar melhor Aí beleza, ó Aí tá aqui perto, né Tá aqui, atravessa essa ponte, beleza Você vem aqui ó Daí já tá o dragão chinês Ele é lindo, nossa ele é gigante Gente, eu acho que ele não vai ser um pet assim Pra gente comprar Seja de Robux ou de Bucks Porque ele é gigante, ele parece mais tipo assim Que ele tá guardando alguma coisa Igual ele diz ali, ó Aí eu pensei assim O que que eu vou fazer? Eu vou tentar Entrar lá dentro Pra ver o que que acontece Aí eu peguei o movimento das pessoas E tal aqui Eu já vi como eu voo longe ali Pensei, ih, ferrão Mas eu vou tentar também Voou longe, nossa senhora Aí tá dizendo que ele tá guardando, tá? Tá guardando alguma coisa ali Mal peguei o pet aqui E vou dar o que? Vou dar uma olhada no lugar, tá? Vou dar uma explorada aqui, ó Vamos tentar entrar na porta Não, não tá aberta Beleza, aqui tem um portão levantado, ó Aqui tem um lugar aqui em cima Muito legal, gente, ó Dá pra dar uma explorada legal aqui Mas as portas tão fechadas, né, gente? Porque aqui é só um tira-gosto da atualização, tá? Tá, galerinha? É só um tira-gosto que eles tão dando pra gente aqui, ó Olha que coisa mais linda esse castelo É perfeito É lindo demais, gente Esse azul ficou muito bonito, ó O azul junto com o branco da neve destacou Ficou muito lindo Aí, beleza Eu fui, ó Dar uma olhada Se tinha algum lugar aqui Pra... Pra gente conseguir entrar Fazer qualquer coisa, gente, tá? Aí Eu vi assim Meu, não tem jeito Não tem como entrar, tá? Tem um único lugar aberto no castelo, tá? Que eu vi que é onde tem as poções, né? É uma portinha lá em cima É o único lugar que dá pra entrar Tá? Todo o resto do castelo tá fechado E aí Quando você tenta entrar aqui pela cachoeira O dragão não deixa, ó Vou tentar aqui, ó Ó Sai voando com o pet tudo Meu Deus Meu pet até soniu e equipou de novo Ele não deixa entrar, gente Vai ter que ser feito alguma coisa Que tá entrando ali, né? Eu acho que ainda vai ser especificado no jogo Depois eu vou Traduzir algumas coisas aqui Que o Adopt me falou, tá? Aí, beleza Tem o bug do carrinho, né? Eu acho que todos vocês aqui Que já jogam um tempo Já conhecem o bug do carrinho Então, vamos tentar fazer aqui, né? Gente, que a gente é BR A gente tenta de tudo, né? Os BR meio doidos, gente A gente faz umas coisas meio normais, né? Vamos tentar aqui, ó Vamos devagarinho Vamos tentar fazer o bug do carrinho Barbaridade do céu, gente Nossa, mas vou ir lá do outro lado É, não deu certo o bug do carrinho aí, ó Não deu certo Mas, ó Aqui dá pra patinar no lago, tá bom? É um negócio muito legal Patinem pra vocês irem treinando Depois eu vou explicar por quê Mas tem que ir patinando, ó Aí você vai treinando, tá, gente? Treinando pro evento Isso é muito importante, tá? Vai ter alguma coisa pra fazer Provavelmente Por isso que o lago tá assim Por isso que eles disseram Que é pra gente ir treinando, tá? Patinando aqui pra treinar, ó É muito legal patinar, gente Olha, eu não sei patinar quase nada É um fiasco, né? A gente sempre tenta, né? Ó Não, ficou tipo Esse cenário ficou topzera, gente A pessoa só não sabe patinar Meio que bate em tudo, né? Mas tudo bem, faz parte, né, gente? A gente erra, aprende de novo E vai de novo É assim, né, gente? Aí, beleza, ó Aí eu já voltei pra lá de novo Uma galera me reconheceu, que tal Tirei uns prints aqui, que tal Beleza Muito legal, tá, gente? E tava todo mundo assim Nossa, eufórico Por causa dessa atualização, né? Eu nem imaginava que era hoje, gente Assim, ó Eu não sabia mesmo Eu fui pego de surpresa Você sabia que era hoje Fala nos comentários Aí eu falei pra elas ali Gente, vocês já foram lá patinar Porque tá muito legal lá, tá? E eles falaram no Adoptimo Que é pra gente ir patinar e treinar bastante, tá? Provavelmente já Por causa do evento Aí, beleza Eu falei pra elas irem lá patinar E tal Aí depois eu saí fora Um pouquinho aqui, ó Pra mim fazer uns Pra pintar Pra pintar Pusando um negócio de cabo Um negócio aqui Agora eu vou colocar aqui Pra mim ficar invisível Porque eu queria pegar um Uns coisas melhores Aí, olha só Esse menino mandou ali Pra mim Uma oferta, gente Olha essa oferta Essa oferta é muito boa, gente Aí eu peguei E pediu pra ele me adicionar Pra mim pensar depois Porque agora eu tava gravando Mas tá bem boa a oferta dele Que eu tô pensando Em trocar uns Pets Mega também Pra fazer o giro, né? A gente tem que fazer o giro Aí, beleza O que que aconteceu? Fiquei olhando e tal Não tem onde entrar Como eu falei Só lá em cima Onde tem pra Pra fazer aquelas poções, tá? Só lá em cima É o único lugar Aí, o que que acontece? Agora eu vou mostrar pra vocês O vídeo do Adoptimo, tá? Que é lá do Play Adoptimo No Instagram Aí, o que que tá dizendo? Qual é a tradução desse vídeo, tá? Pra gente poder entender melhor o jogo Aqui tá dizendo assim, ó Está ficando gelado no Adoptimo Pratique suas habilidades no skate Antes do evento de inverno começar Beleza? Essa foi a primeira coisa Que eu tava dizendo, né? Agora ele vai ter mais negócio Que eu vou dizer aqui, ó Primeiras mudanças de inverno no mapa Nova trilha sonora Skate do gelo de volta E o que o Frostfurry está guardando Agora no jogo Essa é a tradução, tá? O dragão tá guardando alguma coisa A gente tem que saber o que que ele tá guardando Falem nos comentários Se você tem alguma... Será que é a coruja, gente? É a coruja! Agora que eu tô falando na minha cabeça aqui Ele deve tá guardando a coruja do gelo, gente Se você tem alguma ideia Alguma... Qualquer sugestão do que que seja Que o dragão tá guardando Escreve nos comentários Porque eu tô muito curiosa, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E essa atualização, na minha opinião Tá top! Vai ficar mais top ainda E até o próximo vídeo Eu acho que por hoje é só três, né, gente?